Você sabia que o sol passa por momentos de oscilação de humor, assim como você e como eu? Pois é, tem momentos que o sol está muito dinâmico, ele está fazendo várias coisas loucas, está explodindo pra caramba e tem momentos que o sol está mais calminho, mais tranquilo, dormindo, quase que hibernando ali. E o sol, nesse momento de baixa atividade, que ele fica ali calminho, a gente chama isso de mínimo solar. E depois, tem um momento ali que ele fica mais explosivo e mais dinâmico, até chegar no momento de máxima atividade. E nesse momento, a gente chama de máximo solar, e esses mínimos e máximos, eles seguem acontecendo de forma intercalada e periódica, né? Então, elas definem o que a gente chama de ciclo de atividade solar. E no momento que o sol começa a acordar, que é exatamente o que está acontecendo agora, em julho de 2020, né? A gente está vendo o sol acordando, ele já começa a explodir um pouco mais e já começa a demonstrar que a atividade já voltou a acontecer ali na estrela. E nesse momento de aumento de atividade solar, a gente começa a observar algumas manchas escuras no disco do sol, né? E essas manchas solares, elas vão aparecendo não de forma aleatória em qualquer lugar do sol, não. Elas seguem uma distribuição latitudinal e que vão tornar e vão permitir que a gente construa um diagrama chamado diagrama borboleta. E é essa borboleta que eu quero apresentar pra vocês nesse vídeo e contar quais informações que essa borboleta, esse diagrama borboleta, elas permitem a gente extrair, né? É pra entender melhor como que o sol está se comportando nesse momento e até permitem que a gente consiga prever quando que vai ser o próximo máximo de atividade do sol. Então existem algumas maneiras da gente prever atividade solar, né? Que os cientistas solares utilizam, né? Alguns modelos e algumas ferramentas que a gente utiliza. E hoje a gente tem aí na área uma briga entre os cientistas solares, porque embora todo mundo meio que concorde que o próximo máximo de atividade solar vai acontecer em 2025, eles não estão concordando se o próximo ciclo de atividade solar vai ser muito intenso, se você vai ter muitas, muitas manchas, muitas explosões, né? E o sol vai ficar muito, muito dinâmico, muito ativo. Ou se esse próximo ciclo vai ser um ciclo fraco, como foi esse que a gente está encerrando agora. Então se isso tem algumas implicações aí que eu vou discutir no vídeo, mas a gente precisa saber e prever de forma mais precisa, né? De que maneira o sol vai se comportar e quando que vai ser esse máximo de atividade, se isso vai ser muito intenso. Porque a gente está vivendo aqui, né? Na coroa expandida do sol, que é no vento solar, a gente está totalmente vulnerável aí às atividades da nossa estrela, as nossas tecnologias dependem disso e pensando que os astronautas vão chegar na Lua em 2024, a gente precisa saber de fato caracterizar como vai estar aí a vizinhança solar, se vai estar perigoso ou não para os astronautas. Então fica aí que eu vou te explicar tudo sobre o ciclo solar, sobre essa briga aí dos físicos solares e sobre a tal da borboleta no sol. Pois é, desde lá da época de Galileu, a gente começou a observar de forma mais sistemática o sol e começou a observar que existiam estruturas estranhas que eram dinâmicas no disco do sol, né? Então Galileu já conseguiu observar a posição e a estrutura dessas manchas solares no disco do sol. E essas observações todas que foram sendo feitas por diferentes cientistas, elas foram meio que consolidadas ali por um cara chamado Schwab, que era um astrônomo amador. Então as pessoas observavam o disco do sol, marcavam onde estavam essas manchas, quantas manchas eles viam e ao longo dos anos, se você colocasse isso numa linha de tempo, numa série temporal, você veria que o número dessas manchas, elas iam crescendo, chegavam no máximo de número de manchas e depois iam caindo e isso formava um ciclo. E a primeira pessoa que conseguiu observar e publicou essa observação de um ciclo quase que periódico, muito de 11 anos, de 11 em 11 anos, foi esse cara chamado Schwab. E depois disso, outros cientistas começaram a observar também onde que essas manchas apareciam, né? As manchas, elas começavam a aparecer ali por volta de 40 graus de latitude, norte e sul, e aí elas iam aparecendo em maior número, só que mais próximos do Equador Solar. Então existia um comportamento ali latitudinal muito bem definido, de ciclo em ciclo você via essas manchas migrando das regiões ali de médias latitudes de 40 graus até elas chegarem em umas regiões mais próximas do Equador, de repente elas voltavam a aparecer novamente nas regiões ali de 40 graus e voltavam. Então é exatamente esse diagrama, esse gráfico aí que define a tal da borboleta, né? O diagrama é chamado borboleta porque realmente parecem asas de borboleta ali. Então isso é muito bonito e depois de algum tempo começaram a observar que essas manchas, elas na verdade tinham características magnéticas ali. Vocês lembram o que eram manchas solares? Eu já contei isso em alguns dos vídeos aqui dessa playlist sobre física solar que eu tenho aqui no canal, mas de forma bem resumida, o que que acontece é que essas manchas elas são regiões mais escuras do disco do Sol. Por que que elas são mais escuras? Porque elas são mais frias. Então o que que acontece ali? A mancha do Sol, ela representa uma região em que você não tem a convecção ali, né? Que é aquela transferência de energia que vem lá do centro do Sol até chegar na superfície do Sol, que é a fotosfera. Em regiões que você tem muito campo magnético ali, você tem uma energia magnética concentrada, essas células de convecção elas não conseguem subir. Então você para esse movimento convectivo ali naquela região específica, onde você tem esse aumento de energia magnética. Então isso faz com que você observando de fora, você não veja muito calor, essa região fica mais fria, né? Você não tem tanta emissão de radiação a partir dessa região, que seria o pé de um arco magnético que você viu ali na atmosfera solar. De onde vem esses arcos magnéticos, né? Como que isso acontece? Então a gente tem que pensar no Sol como uma bola de gás ionizado, que é uma bola de plasma, né? Então você tem ali no Sol, ele tem inicialmente um campo poloidal, assim como um imã, né? Então você tem um campo magnético ali. E por que o Sol gira? E o Sol gira de forma diferencial, porque se você pensa uma bola de gás rodando, você vê que o Equador, ele vai girar mais rápido do que nos polos, né? Então você tem essa rotação com diferentes velocidades ali, em diferentes latitudes, e isso vai fazer com que você crie correntes ali diferenciadas e esse campo magnético poloidal, que era inicialmente a configuração do Sol, ele vai começar a gerar uma componente toroidal. Então isso faz, quando você tem muito dessa componente toroidal, esses campos magnéticos, essas linhas de campo, elas começam a emergir na superfície do Sol. E são esses os arcos magnéticos que a gente observa. E o pé desse arco magnético é justamente a região que a gente vai observar no visível como sendo uma mancha escura, uma mancha solar. Ao longo dos anos, o Sol continua lá seu movimento, todas essas loucuras com a linha de campo e com o campo magnético solar continuam aumentando. No momento que você começa a ter esses arcos liberando energia, né, você começa a reconfigurar o campo magnético solar, você vai ter ali, né, fluxos magnéticos na superfície do Sol que vão começar a empurrar essas linhas de campo para as regiões polares, até que você chega no momento que você reestrutura o campo magnético poloidal, que seria o inicial do Sol. Só que no momento que você reestrutura esse campo magnético, você inverteu a polaridade. Então tudo isso é muito complexo, assim, a gente pode entrar em vários vídeos falando os detalhes disso, mas o que eu quero contar para vocês nesse momento é, a gente precisa prever esse ciclo de atividade do Sol, né, a gente quer saber quando que o Sol vai ficar muito ativo e esse muito ativo vai ser realmente muito intenso, uma atividade super intensa, ou se ele vai ser uma atividade ali moderada, né, uma atividade baixa e tal. Por quê? Porque a gente realmente precisa entender melhor como que o nosso ambiente aqui em torno da Terra vai estar, né, para que a gente proteja as nossas tecnologias espaciais, para que a gente entenda quais seriam as consequências de tempestades geomagnéticas muito intensas, por exemplo, que poderiam causar problemas, até, obviamente, nas telecomunicações que dependem de satélite, mas também nas linhas de transmissão, né, de energia que estão aí, que a gente promove um monte de correntes que dependem disso. Então tem todo um campo chamado clima espacial, né, que estuda o resultado dessa atividade solar no ambiente em torno da Terra e faz com que a gente consiga prevenir acidentes, né, até blackouts podem acontecer quando a gente tem uma explosão muito intensa no Sol ou quando o Sol fica muito explosivo por muito tempo, várias explosões uma atrás da outra. Então a gente precisa prever, de fato, a atividade solar, né, isso é de interesse de todos, não só dos físicos solares. E aí entram as questões dos modelos de previsão da atividade solar. Então um dos modelos que é o mais adotado, né, na verdade são vários modelos associados, são modelos teóricos do dínamo do Sol. Tudo isso que eu expliquei pra vocês, do campo poloidal virando toroidal, todos esses fluxos aí magnéticos que estão acontecendo na superfície do Sol, todo esse transporte de linhas de campo, tudo isso entra dentro dos modelos, principalmente do modelo do dínamo solar, que é justamente entender e modelar esses campos magnéticos. E esses modelos normalmente eles partem da observação do campo magnético superficial ali no Sol, né. E aí entra toda uma teoria ali de como que a estrela tá se formando esse campo magnético. A gente não tem observação direta do campo magnético polar do Sol, agora com essa nova missão Solar Orbiter, o objetivo é justamente observar o polo do Sol para que a gente consiga entender melhor, né, como que os campos magnéticos ali das regiões polares que estão com linha de campo aberta, como que elas estão se manifestando, né, e tudo isso. Mas a gente realmente precisa um pouco mais de dados, né, para que a gente tenha um modelo mais preciso. De qualquer maneira, esse modelo ele é bem estruturado, ele entra muita física mesmo dentro dele e ele é bem aceito. Então teve aí uma publicação na Nature, né, mostrando os resultados destes modelos de dínamo e dos campos magnéticos, dos transportes de campo magnético aí superficial, né, que foi um acoplamento de modelos e essa publicação ela fez, ela utilizou esses modelos para prever o próximo ciclo solar, que é esse que a gente está entrando agora, que vai ser chamado ciclo solar número 25, porque os ciclos solares eles começaram a ser contados lá, 1750, né, e esse daqui é o 25º ciclo solar a partir do momento que foi iniciada a contagem. Então a partir dessa modelagem teórica e de alguns dados, né, que entraram nesses modelos, né, observações que foram feitas nesse período de mínimo solar que a gente está saindo agora, eles estão prevendo um ciclo que ele vai ser um pouquinho mais forte do que esse último 24 que a gente está saindo e talvez um pouquinho mais forte ou talvez do mesmo tamanho, o que quer dizer que vai ser um ciclo fraco, né, esse último ciclo solar que a gente passou agora ele foi um ciclo de muito pouca atividade e isso já descarta então a teoria de que a gente estava entrando num momento de ciclos cada vez mais fracos e que a gente entraria num momento de mínimo atividade solar por vários anos e isso caracterizaria o que a gente chama de mínimo de maunder, né, que foi um período lá entre 1650, 1700 e pouco em que o sol ele teve uns ciclos muito fraquinhos ou quase não teve ciclo de atividade, quase não ciclou ali a atividade do sol e a gente passou por 50 anos ali de pouquíssimas manchas ou zero manchas solares. Então não houve esse aumento de atividade, né, que a gente esperava de 11 em 11 anos e coincidentemente ou não, naquele momento a gente teve um período muito frio no planeta Terra. Então aquele ali é meio que um vínculo possível entre a atividade solar e o clima da Terra, né. Então começaram a especular, então a gente está tendo ciclos mais fracos, a gente está entrando num novo mínimo de maunder, o planeta vai passar por um resfriamento, mas esse último artigo aí da Nature, desse grupo teórico, ele mostra que o próximo ciclo ele não vai ser mais fraco do que esse ciclo que a gente passou agora e que então eliminaria essa ideia do próximo mínimo de maunder aí. Mas esse próximo ciclo também não seria tão mais forte, então está mais ou menos ali, mais ou menos o que foi agora esse ciclo, um pouquinho mais fraco, mas um pouquinho mais forte. Ok, e que o máximo de atividade então aconteceria em 2025. Esse artigo foi publicado, né, ele é de um grupo lá da Índia, é um cara, um pesquisador, que trabalhava aqui nos Estados Unidos por muitos anos, que agora ele foi pra Índia, voltou, que a origem dele é de lá. Esse trabalho que foi publicado na Nature, ele teve bastante impacto, porém, os grupos que fazem a previsão oficial do ciclo solar, eles não consideraram muitos resultados desse trabalho. Eles chegaram à mesma conclusão, que seria um ciclo mais ou menos do mesmo tamanho e que aconteceria o máximo no ano de 2025. Enfim, isso gerou aí um pequeno conflito aí já entre os grupos, né, e ficou meio um climão, assim, pro grupo da física solar. Depois, o que que aconteceu? Esse grupo aqui de Boulder, que é onde eu moro no Colorado, que é um dos grupos do NCAR, que é um grupo, assim, dos mais importantes na física solar, eles fizeram um novo trabalho, que inclui o diretor do centro, né, de pesquisa, e eles fizeram um trabalho olhando simplesmente pros dados. Eles não utilizaram os modelos teóricos do dínamo do sol, eles fizeram análises novas sobre os dados mesmo. Então, pegaram os tais dos diagramas da borboleta, né, e pegaram medidas da polaridade dessas manchas. Então, as manchas, elas aparecem em posições específicas e a polaridade, né, que a gente chama da polaridade que tá puxando a mancha solar, né, ela também inverte com a polaridade do sol. Então, eles começaram a trabalhar em cima dessas informações que vieram de observações diretamente, né, também observaram o sol e as diferentes camadas da atmosfera solar e com diferentes instrumentos aqui, né, dos observatórios espaciais da NASA e tal, e eles chegaram numa conclusão bombástica que foi agora submetido, né, no mês passado e que agora tá, acho que tá sendo publicado agora, né, eu vou deixar os links todos dessas publicações caso vocês tenham interesse de dar uma lida mais no detalhe, mas eles publicaram um resultado que ele também concorda com o ano em que vai ser, que vai acontecer esse próximo máximo de atividade, que vai ser 2025, porém, ele prevê um ciclo muito intenso. Então, até mais intenso do que o ciclo de 2000, né, e 2000 e pouco. Então, isso traz implicações muito grandes e pro pessoal que trabalha com clima espacial ficou todo mundo assim, e agora, né, a gente vai se preparar pra um ciclo intenso ou a gente vai se preparar pra um ciclo fraco? em quem que a gente acredita. E esse novo análise, ele determina o tal do terminator, né, ele determina o momento que é o terminador, que é quando um ciclo magnético termina e começa o outro. Então, eles conseguiram identificar nos dados assinaturas dessa transição de um ciclo pro outro. Por que que é importante definir quando acabou e quando começou? Porque a duração do ciclo solar, ele tem mais ou menos 11 anos, mas ele pode variar ali de 9 a 14 anos e tal, ele varia um pouquinho. E existe uma relação entre a duração do ciclo e a intensidade do ciclo solar seguinte. Então, no momento em que foi liberado esse estudo, começou essa briga gigante entre os físicos solares que são mais teóricos, né, que utilizam toda essa modelagem aí que é super pesada, das equações e da física e do dínamo do sol, versus esse grupo que é muito mais experimental, que pegou um monte de dados e fez um monte de análises muito legais, eles utilizaram análises que são utilizadas mais na meteorologia do que o pessoal da física solar. Então, é uma nova abordagem, né, na análise dos dados. Então, quem que tá certo e quem que tá errado, né? Não dá pra dizer ainda. A gente tá agora meio que no limite pra testar essa previsão experimental. Então, de acordo com essa previsão experimental, a transição, esse terminador aí, o terminator, ele iria acontecer entre maio, entre abril até agora, fim de julho. Então, a gente tá vendo algumas evidências já, observando aí o extremo ultravioleta, de que esse terminador tá começando, né, a gente tá realmente passando por ele. Mas ainda precisa de uma definição mais clara. E realmente, só em 2025, quando a gente tiver uma caracterização mais clara, se o ciclo solar foi de fato intenso ou não, é que a gente vai conseguir validar uma teoria ou invalidar outra, né? Então, na ciência, é assim. Às vezes, a gente tem teorias aí, os cientistas, eles brigam, né, pelos seus resultados, porque, em geral, a gente acredita neles, né? Obviamente, a gente fez análises muito de confiança, a gente acredita na nossa linha de raciocínio, né? Que, em geral, em geral, tá muito bem embasada, né? Nesses dois casos estão, porque são grupos muito renomados, são grupos sérios, né? Porém, eles chegaram em resultados bastante diferentes em relação à intensidade do ciclo. Tem grupo até que acha que não dá pra prever se o ciclo solar vai ser intenso ou fraco. Eles acham que é uma incapacidade mesmo da nossa teoria e do nosso entendimento, da estrela. Bom, de qualquer maneira, né, acho bom a gente começar a se despedir aí do ciclo solar número 24, que se ainda não acabou, está pra acabar a qualquer momento, né? E que o próximo ciclo solar seja lindo, traga muitos eventos bonitos aí pra gente observar, muitas explosões solares malucas e que não prejudique muito a nossa tecnologia, né? Que a gente esteja preparado pra qualquer que seja o nível de atividade solar aí do próximo ciclo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!